A estrela da periferia e a filha continua Não me dá perver, não tá bem, não tem ok Não tô com a cola da periferia Mas tô falando que já tem dois filhos Olá, pessoal! Tudo bom? Boa noite! Esse é um chaco de ferro, enfim, são muito pesados Esses dois são de ferro também Cada um tem uma finalidade Tamanho oficial do chaco E você pode colocar ali de 28 a 32 cm Esses são de 32 cm E o segredo eu vou contar na próxima aula Que é a utilização da corrente que vai no meio A rodanha só comprime pra você fazer os movimentos Entendeu? Eu vou mostrar um pouquinho aqui Ele vai cair, mas não se preocupe não Porque é só uma demonstração, tá? Talvez caia, porque eu... É... Eu tô com a roupa adequada pra estar mostrando Ok, ok... Ok... Essa roupa atrapalha um pouquinho Mas a demonstração, você fala Você tá fazendo a demonstração e se precisar fazer um ataque Você tem que ser ligeiro, entendeu? Por exemplo... Você tá aqui e o cara fala Pô, o cara tá armado O que você vai fazer? Você tá com o chaco na mão? Essa é a posição da defesa É essa... É essa... É essa... Atrás... Segurança... Segurança... Pescoço... 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 Volta... Seca, colcha... Pensa... Perna... Rota... 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 Segurança... É difícil, mas... É um chaco... De demonstração Mas em causa de defesa O cara puxa faca... E tá armado... , Janta e rapo! Entendeu? Boa noite. E vou voltar com essa demonstração outro dia pra vocês, ok? Então, fiquem atentos na próxima aula. Tchau pra vocês. Um abraço a todos. Miseus, crianças, não façam isso em casa. Seu instrutor, ok? Acidentes podem acontecer. Um abraço a todos. Te amo em Cristo. Tchau. Todos somos, todos somos.